Bonita, das pessoas que estão dançando comigo e cantando, que me dá mais vontade de viver ainda. Que a gente amanheça nesse novo ano com mais vontade de viver e com vontade de lutar por um país melhor. Continuar essa nossa luta que a gente já começou esse ano. Eu sempre acreditei que o Samba Rega ia se estender, ia ser conhecido no Brasil inteiro, ia ser admirado e curtido por todo o Brasil, porque é um ritmo extremamente contagiante e gostoso. Eu acho que o Brasil vai assimilar o Samba Rega a partir desse ano, com toda essa força que está vindo a música da Bahia para o resto do Brasil e vai se perpetuar como um ritmo brasileiro e mundial, se Deus quiser. É muito maneira e combina muito com o verão, pode criar. Maneira. A força é sozinha de morrer, a força é sozinha de morrer. A força é sozinha de morrer, a força é sozinha de morrer. A força é sozinha de morrer, a força é sozinha de morrer. Vai com a luz, a energia, a paz ou o coração. Essa mulher é demais, é divina, ela sabe despertar no coração de cada um. Eu sou eu, o mundo dessa cidade é meu. A cor dessa cidade sou eu, o mundo dessa cidade é meu. Vários erros têm sido inesquecíveis para mim, mas eu acho que esse talvez seja um dos mais importantes da minha vida. A cor dessa cidade é meu. Vários erros têm sido inesquecíveis para mim, mas eu acho que esse talvez seja um dos mais importantes da minha vida. A cor dessa cidade é meu. Vários erros têm sido inesquecíveis para mim, mas eu acho que esse talvez seja um dos mais importantes da minha vida. Ou de todo um dos mais grandes que eu acho que esse talvez seja um dos mais importantes da minha vida. Obrigado.